Todo esse processo de digitalização que a gente tá vivendo, e aí isso a gente tá vivendo já há quase 15, 20 anos, ele tem deslocado pra onde vai a atenção das indústrias, assim, né? Então, quando a gente fala assim, ah, beleza, eu hoje tenho um modelo de negócio baseado em assinatura, beleza, o canal digital ele vai estar ali. E aí, entra muito aquela discussão, pra criar esse canal, quais são as habilidades e competências que eu preciso? Quais são os perfis de pessoas que eu preciso construir e elencar ali dentro do meu time, pra poder desenvolver melhores experiências? Olá, estamos começando mais um episódio do Mesa de Produto, e dessa vez ele tá em torno de uma pergunta. Será que o produto está no hype, como foi o hype do Scrum? E a gente vai, inclusive, debater aqui se será que realmente passou esse hype do Scrum, ou ainda tá acontecendo? A gente sabe que a área de produto tem muitas vagas, salários interessantes, e muita gente querendo migrar pra essa área. Será que a gente não tá exagerando como se ela fosse uma grande e incrível área, ou será que ela tem também problemas, assim como tem em outras áreas? E pra esse episódio, eu tô aqui com Rafael Albino, Chief of Staff no Nubank, a Priscila Chagas, Product Expert na BEM, e o Rafael Farinazo, o grande amor da minha vida produteira como co-host. Já falei, cara, depois a gente fala sobre isso. Tá bom. E pra abrir esse episódio, eu queria fazer uma pergunta, a gente pode começar pela Priscila, e depois ir pro Rafael, e depois o Farinazo, pra responder também. E aí eu vou dar um espetáculo no final, de vez em quando. Mas a gente, a ideia é mais um bate-papo, como todos esses outros episódios. A pergunta de abertura é, o que vocês acham de todo esse hype que tá acontecendo na área de produto, que ainda não tá acontecendo? E a gente, como escola na PM3, a gente também percebe isso. Ele se assemelha com o que foi Scrum e o que foi Agilidade ali alguns anos atrás, alguns bons anos atrás? Ou vocês acham que não tem tanta semelhança assim? Aí a gente pode começar respondendo, depois a gente dá uma desdobrada e vai discutindo o episódio. Olha, Marcel, acho que sim. Acho que tem um pouco disso. Essas áreas, a área de produto, ela vem pra resolver um problema, assim como Agilidade veio pra resolver um problema no passado. E que a gestão de projetos, eu vou trazer pra gestão de projetos, pra análise de sistemas, veio pra resolver outro problema no passado. Então, assim, eu vejo uma curva de evolução. Evolução, né? Então, os hypes, eles vêm por questões mercadológicas, na minha visão. De salários, de adequar conhecimento das pessoas. Preciso ter um pouco mais de conhecimento. Aí eu crio ali novas demandas de mercado. Aí eu vou e reduzo o salário de todo mundo. Então, daqui a pouco, isso aqui não vale mais. Então, eu vejo muito mais como um movimento de mercado mesmo. De... Ah, essa empresa vale mais, né? Vou fazer o paralelo aqui. Essa empresa vale mais, essa aqui vale menos. Hoje, um cargo vale mais, outro vale menos. Mas nada impede que amanhã alguém criou um discurso que isso vai virar o hype do momento. E aí vai todo mundo pra aquele lugar. Eu tô na área já... Tô em tecnologia já faz 18 anos. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu já fiquei desempregada algumas vezes. Com todos os skills. Porque mudou o nome, mudou o jeito, enfim. Não tava no seu liquidinho, o cargo do momento. Não tava no cargo do momento. Então, a certificação também, né? Porque sempre tem a certificação. Os algoritmos agora estão ficando cada vez mais inteligentes ali de recrutamento, assim, pra saberem. Nossa, peraí, deixa eu ver de onde veio, né? Essa pessoa. E aí eu acho interessante esse comentário da Pri, porque esse efeito de mercado, eu entendo que todo esse processo de digitalização que a gente tá vivendo, e aí isso a gente tá vivendo já há quase 15, 20 anos, ele tem deslocado pra onde vai a atenção das indústrias, assim, né? Então, quando a gente fala assim, ah, beleza. Beleza, eu hoje tenho um modelo de negócio baseado em assinatura. Beleza, o canal digital, ele vai estar ali. E aí, entra muito aquela discussão. Pra criar esse canal, quais são as habilidades e competências que eu preciso? Quais são, né, os perfis de pessoas que eu preciso construir e elencar ali dentro do meu time pra poder desenvolver melhores experiências? Então, eu acho que a gente tá vendo muito isso. E aí, né, quando a gente pensa lá no Scrum, qualquer tipo de abordagem ágil, que no final dos anos 90 começou a ser publicada, porque é desenvolvida desde os anos 80, mas publicada começou a partir dos anos 90. E as pessoas engenheiras de software captam isso e falam, bom, a partir de agora, essa vai ser meio que a nossa base pra poder construir soluções digitais. A gente tem, né, uma ideia de, bom, 20 anos, 25 anos, mas quando a gente olha pro universo da digitalização dentro das grandes organizações, ou daquelas que tinham modelos de negócios que são, às vezes, centenários, essas coisas são recentes, assim, né? E aí vem um pouco dessa discussão. Ah, então, beleza, se eu for falar com uma empresa de 80 anos, será que o Scrum, ele não é novidade dentro de um ambiente como esse? Será que se eu for falar com uma empresa da América Latina, num país como o Peru ou o Chile, será que as pessoas, elas estão discutindo sobre digitalização dos serviços? Então, eu acho que tem esse efeito também, assim, da mudança, né? E aí tem gente que, eu brinco com as consultorias estratégicas de transformação digital, assim, os slides bonitos de transformação digital, assim. Ó o Bullion, ó o Bullion. Aí, aí, eles sempre estão lá, assim, e acho que o efeito disso é essa popularização e essa disseminação. Perfeito, eu vejo de maneira parecida, assim, eu gostei que a Pri trouxe muito a questão da demanda, né? Surge a demanda por uma determinada, por um determinado perfil de pessoa ou por uma determinada ferramenta que se dispõe a surgir a demanda. Eu gosto de analisar, primeiro surgiu a demanda, né? Então, em um determinado momento, a gente entendeu que fazer software era uma coisa extremamente incerta, né? E que por ser incerto, você tinha que mudar de rota de vez em quando, né? Ou muitas vezes, ao longo do desenvolvimento. E aí, mudar de rota rapidamente é uma coisa que requer agilidade, que já é o primeiro erro. Tem muita gente que, ah, não, eu quero ser ágil, quer dizer que eu quero ser rápido. Não é, né? Quer dizer que você quer mudar de rota com facilidade. E acho que a agilidade veio, assim, bom, antes de surgirem os frameworks, surgiu o manifesto, né? Então, beleza, a gente está entendendo que isso aqui vai deixar a gente mais ágil, vai fazer a gente mudar de rota com mais facilidade, sem que muita coisa quebre, né? Então, aí, lógico, surgem os frameworks em cima. Acho que é a mesma coisa o produto. A gente entendeu que a gente estava passando muito tempo, investindo muito tempo, construindo coisa errada. Então, alguém precisa entender o que realmente os consumidores querem, porque o marketing já não estava conseguindo resolver isso. Porque antes, quem era o dono da vontade do cliente dentro da empresa era o marketing. O marketing, os clientes querem isso. A gente fez pesquisa, fez foco com os grupos, os clientes querem isso, né? Esse ciclo era muito longo, principalmente para produto físico. Você vai desenvolver uma nova marca de sabão em pó. Cara, demora anos, né? E aí, acho que no digital, entenderam que, assim, um subgrupo do marketing para o produto digital, para mim, é produto, né? Eu digo isso não porque eu sou formado em marketing, não porque eu queira puxar para o meu lado aqui de negócio. Mas, para mim, é um subgrupo do marketing, principalmente, né? Que traz tecnologia, que traz design, que traz outras coisas. Surgiu essa demanda, e essa demanda é gigante. E aí, um monte de gente que não sabia fazer isso, pensou, é melhor eu aprender a fazer isso para endereçar essa demanda. O que não dá para acreditar é que essa demanda vai ser para sempre. Em algum momento, né? Vai existir um equilíbrio de oferta de profissionais para demanda de profissionais, né? Ou, se esses profissionais que estão aí não conseguirem responder a demanda da empresa, a empresa vai falar, esse brinquedo eu não quero mais, esse produto não serve mais, esse brinquedo não funciona. Eu quero um brinquedo que resolva realmente a minha dor. Então, ou vai surgir uma dor nova, ou, se a gente não conseguir resolver, vai surgir um produto novo para essa dor que é preciso parar de gastar dinheiro fazendo coisa errada. Isso é uma pergunta que eu queria fazer. Vou jogar na mesa aí, quem quiser responder primeiro, responde. Mas, assim, a gente tem visto muita empresa nesse momento que a gente está, né? Reduzindo a contenção de custos, algumas até fazendo, infelizmente, os layoffs e tudo mais. E o que a gente repara é que as pessoas estão começando a se preocupar mais com os custos. Pode ser também cíclico, provavelmente vai ter de novo um momento, né? Daqui a alguns anos de bom de funding e tal. Mas o que eu vejo já algumas pessoas se questionarem, eu vi muito com agilidade, não sei se ainda tem esse tipo de questionamento, que é, isso está se pagando? Esse PM aqui que eu contratei por um salário alto, ele está valendo a pena? Ou eu podia ser uma pessoa muito mais júnior com outro cargo? E esse Scrum Master que eu contratei aqui está valendo a pena? Ele deixou mais rápido a minha entrega, né? De novo, a auto-executivo pensando, ele deixou mais rápido? Eu não estou entregando mais rápido, estou tendo mais problema, estou tendo mais bug. E aí, como é que... Inclusive, quanto mais a empresa cresce, mais nem estou tendo de ser mesmo, né? E aí vai ficar essa impressão, não, eu era mais rápido quando tinha 10 pessoas, né? Exato, exato. Mas é uma outra coisa. E aí eu acho que, aparentemente, a gente concordou aqui que tem um paralelo muito claro com o que aconteceu com o Scrum no começo, agora que está acontecendo com o produto, só que o produto está bem no começo da curva, Scrum talvez um pouco mais adiantado na curva, talvez não, está mais adiantado na curva. Mas o que aconteceu, então, vou jogar mais para o Robinho porque ele tem, acho que, essa opinião mais forte, talvez, de o que aconteceu com o Scrum? Teve uma desvalorização no salário, uma desvalorização na posição dos Scrum Masters, que por acaso depois começaram a chamar de Agile Coach. Isso, isso. Então, será que não vai acontecer algum produto? Enfim, queria te ouvir aí como foi essa trajetória. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, a Pri, né, lidou muito com times e estruturas também, assim, né, o que é o capítulo de agilidade? Ou qual é o valor dessa estrutura dentro de uma organização? Porque acho que são perguntas super interessantes de serem trazidas, porque realmente, se a gente for parar para pensar ou colocar dentro de uma ideia aqui, os métodos ágeis, e eu vou colocar aqui bem dentro desse, entre aspas, assim, eles são dados como sendo básicos ou como sendo uma commodity do jeito de operar de uma organização, né, então é um pouco daquela ideia, não, se eu trabalho com produto digital, eu sei métodos ágeis. Você é ágil, exatamente. Eu, exatamente. Por que eu preciso? Eu nasci ágil. Eu nasci ágil, exato, né. É assim, por que eu preciso, né, assim, por exemplo, de um papel como esse, que de alguma forma está ali, e aí eu acho que começa um pouco daquelas distorções, e acho que aqui, né, principalmente no curso de produto, é uma das discussões que eu adoro escutar, né, e como aluno eu tive a oportunidade muito de escutar, foi, bom, qual é o problema que a gente está resolvendo? E aí, o método, ele vem para isso. O método, ele vem para questionar. Eu tenho um contexto, eu tenho um ambiente, a organização, a pessoa executiva, ela vai querer maior produtividade, porque esse também é um tipo de adjetivo importante para a gente colocar. A pessoa vai querer a produtividade, qualidade, ela vai querer a questão da, digamos assim, efetividade daquilo que está sendo produzido, e aí, a grande questão é, o método, ele não pode sobrescrever o que está acontecendo no nível de problema dentro do ambiente. Ele não pode ser a justificativa do tipo assim, olha, não, estamos com um problema de relação de pessoas aqui, as pessoas não se gostam. Ah, não, não, mas vamos continuar rodando a daily, vamos continuar fazendo a retrospectiva e vamos continuar fazendo a revisão. E aí, eu acho que essa distorção, e aí, eu acho que é um pouco do questionamento que eu sempre faço para as pessoas, para que elas não cheguem no final do, por exemplo, de um determinado período, eu falo assim, ah, você é dispensável. Será que pessoas que resolvem problemas, elas são dispensáveis dentro das organizações? Então, eu acho que essa é um, assim, eu deixo a pergunta aqui, porque eu acho que é muito através disso que a gente leva, ou pelo menos que eu tenha discutido muito a agilidade dentro das organizações, independente do método, é qual é o instrumento que nos mostra que aquela operação está funcionando. E aí, um paralelo que eu tenho feito com as pessoas é justamente assim, a gente tem uma universidade, por exemplo, uma escola de engenharia de produção. Essa escola, ela nasceu dentro de uma era industrial, onde as pessoas, elas discutiam, né, o Toyota Production System, dado o teste ONU, uma base do Lean, e aí, a partir disso, a gente começou a derivar, e isso, a gente começou a incorporar e trazer um pouco para o nosso universo de produtos digitais. Eu digo que a agilidade está para o que foi a engenharia da produção para as linhas, digamos assim, aí é super polêmico, porque as pessoas falam, não, mas então você está dizendo que nós somos uma linha de produção? É polêmico, eu achei super legal, cara, eu acho que é meio óbvio, óbvio que é. Mas as pessoas não gostam de se ver em uma linha de produção. Por quê? Por quê? Porque as pessoas buscam as nossas motivações intrínsecas, né, é buscar o propósito no nosso trabalho, e se enxergar dentro de uma linha de produção é extremamente desmotivador. Então, mas assim, a linha de produção, quando a gente fala de linha de produção, a gente pensa no o que? É no Chaplin lá, né? A gente ia falar do Chaplin. Vai, 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 vai. Tempos modernos, tempos modernos, mas quando a gente fala do Toyota, né, e aí os pilares do modelo da Toyota, é algo que é inspiracional, assim, Albino pode trazer aqui com propriedade, mas o dia que eu olhei para os pilares do Toyota, do Lean ali, que é o respeito às pessoas, que é a produção sustentável, é a qualidade, né, é você poder, você parar a linha, parar a linha de produção quando você tiver um problema para todo mundo se ajudar, que é o que a gente faz em linhas gerais ali, é inspiracional, não é você pensar nos tempos modernos do Chaplin, né? Então, nossa, eu estou super de acordo contigo com isso. Eu também gostei, cara, e eu vivi assim na... O CEO da RD é formado, se não me engano, em engenharia de produção também, que é o Eric Santos, cara, ele é um cara brilhante e eu adorava... RD Station, vale dizer pra ele. RD Station, desculpa, não é a RD, a galera confunde muito. Foi mal, da RD Station, muitos anos lá, não era nem RD Station, eram resultados digitais ainda na época. E ele é engenheiro de produção e ele tinha muito essa visão de que assim, a gente tinha que criar uma máquina de vendas, uma máquina de geração de leads, uma máquina de relacionamento, uma máquina... E isso, cara, foi maravilhoso pra toda empresa. Quando chegou em máquina de produto, a galera falou, não, 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 não. Aqui não. Inovação não se resolve com máquina, não tem uma máquina de inovação. Mas eu acho que talvez, na época, eu fui uma das pessoas que reagiu, falou, cara, não, não é assim que funciona, né? Mas hoje, e acho que talvez se ele tivesse falado o que você me falou agora, eu teria concordado, entendeu? Eu falo, não, ó, é um análogo da engenharia de produção, o que a engenharia de produção foi pra indústria, é o que a gente quer fazer aqui. Não é uma linha de produção. Mas realmente, Pri, na época eu senti que, assim, eu pensei nos tempos modernos, falei, não, não é isso que eu faço. E isso não funciona. Mas é um pedaço do que a área de produto faz, do que a área de agilidade faz. É um pedaço. Porque você produz algo para você entregar. Tem toda a paz de descoberta, entendimento do problema, e tal, tal, que realmente, nos tempos modernos, você era só um apertador de parafuso, no filme, mas existe a entrega. Existe o fazer algo, construir algo e entregar. Não tem outcâmbio sem output, né? Exato. Não adianta. Então, eu não vejo como maus olhos. Eu diria que é como se a gente fosse um o Chaplin de luxo. Porque a gente tem a chance de estar na outra ponta. Ai, não. É, mas é. A gente está ali, a gente está entendendo o problema e trabalhando no delivery também. Entendendo? Sim. Procurando formas do delivery. Mas você acha que a pessoa engenheira, então, é o Chaplin? A pessoa engenheira é o Chaplin? Como é isso? De luxo. Não é exatamente o Chaplin. Entendeu? Mas... Não, obrigado. Eu acho que não. Eu acho que não. porque não é repetitivo. Acho que o que pega no lance do Chaplin lá no Tempo Moderno é a repetitividade da tarefa. E se tem uma coisa que não é repetitivo, é produto engenharia. É, e a ausência de propósito na execução. Então, não quer dizer que uma linha de produção não tenha sido muito bem pensada para o engenheiro. Mas foi ele que pensou, não quem está executando. Verdade. Então, é... Então, os devs são da produção? Não, na agilidade. Quando a gente fala na agilidade, os devs, eles participam da solução. Então, o propósito, ele é compartilhado. Deveria ser. Então, por isso que agilidade não sai de moda. Não vai sair de moda. Então, você acha que ainda está no hype? Não, super hype. Por quê? Super hype. Porque muitas pessoas ainda buscam, hoje em dia, trabalhar nesse modelo. Muitas. E a maioria. Hoje, olhando para as organizações, as organizações que a gente trabalha, são a maioria. As pessoas se matam para estar numa empresa onde elas podem fazer parte da solução. O que mais acontece é receber uma especificação. A gente tem aí um grupo em comum, grupo de WhatsApp. Pode falar no coproduto. No coproduto, né? As pessoas... Coproduto, alô Augusto, né? Aí, mano, já bala, alô Elusa. Então, assim, as pessoas estão lá conversando sobre o quê? Fábrica de software. Fábrica de software não tem participação. As pessoas não participam da solução. A estrutura da organização não permite que as pessoas saiam da linha de produção, de produzir código. E a gente sabe que produzir código por produzir traz muito menos valor para as pontas, para o cliente, do que, de fato, a gente trabalhar olhando para propósito, olhando para valor, e ter todo esse trabalho pensado para o cliente, essa preocupação com o cliente. Mas, assim, hoje a gente olha para as empresas e aí, assim, aquela mentalidade de redução de custo, eu vou reduzir o custo do meu pessoal de tecnologia terceirizando. Mas eu quero agilidade também. Então, assim, você tem... E aí é uma conversa que é recorrente nas organizações de, olha, você precisa ter pelo menos X% do seu time trabalhando com você, porque eles precisam comprar e precisam estar junto com a sua missão. Então, eu vejo que... Ainda tem muita empresa que precisa ser educada nesse ponto ainda. Sim, precisa entender, porque existe um paradigma que a gente ainda não... Eu não vejo a gente discutir sobre ainda, que a gente vai começar a discutir, que até você trouxe no início do episódio, que é a questão de custo, né? Como é que eu... Como é feita a gestão de custo da sua empresa? Vou convidar quem está ouvindo, que está assistindo. Como é feita a gestão de custo da sua empresa? Ela é feita pensando em princípios ágeis, em princípios de propósito, em entrega de valor, em retorno de investimento. Ela é pensando quanto eu tenho na carteira hoje e quanto eu vou ter na carteira amanhã. Quando você olha para isso, você vê, assim, o modelo cai. A vida capota atrás dele. Então, a gente precisa discutir esses modelos de organização de orçamento ágil para que a gente possa dar possibilidade para as pessoas trabalharem orientadas a propósito. E hoje, hoje, assim, até as mais, mais hypadas aí não fazem essa gestão de orçamento como deveria ser feito. Polêmico. Polêmico. É que você falou, assim, agilidade, né? Scrum como um todo, agilidade como um todo. Está no hype ainda, mas você acha que está onde nesse hype? Pensando naquela curva de adoção lá do... É do Rogers? É do Rogers, é do Late Adopters. É Rogers? Não, eu já estava que era Geoffrey, Geoffrey, mas enfim. Rogers ou alguma coisa. Geoffrey Bezos. Geoffrey Bezos. Mas você acha que... Não, do Cruzando o Abismo, você disse. É que o Cruzando o Abismo pegou a curva e fez um abismo, mas ela já existia antes sem o abismo. Ah, pronto. O Rogers é a original. Sem o abismo é do Rogers. Não, aí ele pegou e afastou e falou, ó, nesse momento da curva tem um abismo. Você acha que agilidade está onde? Porque claramente agilidade está mais na frente do produto. O produto é uma disciplina muito mais nova que agilidade. É, eu acho que está no finzinho da subida. Na minha visão. Tá, quase atingindo um platô. Quase atingindo lá. Muita gente já falou sobre agilidade. É raro você chegar em alguém e falar, você nunca ouviu falar disso? Ah, já tentei, mas falhei, já... Não gosto. Não gosto, acho ruim, perco controle, perco visibilidade. Essa discussão já existiu, mas dizer que a adoção está lá no topinho, não tá, porque eu tenho muitas questões para resolver para que isso aconteça de forma natural e eu passe para um próximo paradigma, assim. Então, na minha visão, eu estou no finzinho e aí não sei se se Rafa aqui concorda, mas eu estou no finzinho da ladeira lá em cima. Então, e é engraçado porque quando a gente usa o termo agilidade, eu acho que entra um pouco das discussões sobre os sinônimos, porque, assim, as pessoas às vezes associam agilidade é igual a Scrum, agilidade é igual a Safe, agilidade é igual a Safe, né? É, o Safe é agilidade. Eu brinco, o Safe, ele safe agilidade nas organizações que eu faço, assim. Então, assim, eu particularmente acho que o termo agilidade ou esse adjetivo de agilidade dentro das organizações no universo que a gente vive dessa complexidade toda e incerteza, ele não vai sair de moda. Eu acho que ele vai continuar, ele desce, ele volta para a base ali da curva, aí ele sobe um pouquinho, aí depois ele volta um pouquinho, porque aí vão tendo novos sabores em cima do que que seria. transformação ágil, eu acho que é laggard. Tá caramba, assim, não se usa mais. É, então, aí fica nesse processo de tipo, vai, opa, agora volta. Por quê? Porque aí as grandes organizações, elas começam a absorver o termo e de alguma forma elas vão tentando trazer significado. E aí, eu acho interessante essa ideia do sinônimo com método, e aí isso tem tudo a ver com disciplinas de gestão no geral, porque quando há isso, aí a gente começa a ter discussões do tipo assim, ah, mas se você pega esse checklist aqui, esse processo de avaliação, de assessment, e a gente vê que você não segue esse ritual ou que você de alguma forma faz esse tipo de prática, mas a outra não e tudo mais, e isso vai dizer o seu nível de agilidade ou o seu, é, o quão maduro você está com relação à agilidade, a gente distorce. E aí volta para o começo do episódio aqui, que é o mercado. O mercado, às vezes, ele gosta dessa questão de me dê uma nota. E eu tenho feito muito um paralelo com as pessoas com relação a isso, que é uma herança do modelo como nós somos avaliados e avaliados desde criança, que é um pouco daquela ideia de uma caixinha, uma nota, um ciclo, que você, só no final do ciclo você vai receber aquele feedback, e aí a partir disso é bom ou ruim, e aí a partir desse rótulo de bom ou ruim, você é ou não punido ou punido, enfim, então todo esse processo, ele vai, né, e a gente foi doutrinado e doutrinado a isso, os modelos, eles nos moldam, e aí começam a gerar crenças, aí essas pessoas que carregam essas crenças como jovens, adolescentes e tudo mais, isso, né, se a gente for para pensar uma carreira de acadêmica, a pessoa vai até a universidade carregando isso, a transição para o mercado de trabalho exige delas, porque é um modelo que as pessoas conhecem, então eu acho que a grande, e aí voltando para essa discussão sobre a agilidade, como a agilidade está no hype ou não está no hype, a visão que eu tenho sobre esse tema ela é muito simples, a gente está trazendo um significado novo para o trabalho, ponto, a gente não sabe muito bem ainda definir o que significado é esse, a gente ainda está ancorado e ancorado com modelos que foram criados nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90, e aí a gente começa a tentar trazer algum tipo de adaptação para o contexto que a gente está vivendo agora, e aí a gente começa a ver conflitos, conflitos geracionais, conflitos de problemas que a gente precisa resolver, então é mais ou menos assim, poxa, não, eu fui analista de negócios a minha vida inteira, fiz lá o curso com o Paulo Vasconcelos, não sei se o Paulo vai estar escutando isso, fiz o curso lá em 2009 com o Paulo Vasconcelos sobre análise de negócio, formação de analista de negócios, e aí assim, tipo, será que esse papel ele ainda faz sentido? Aí, acho que a questão não é se o papel faz sentido, mas as habilidades que eu desenvolvi fazendo aquele papel, elas conversam com a realidade que se apresenta hoje em 2022, que é o ano que a gente está gravando, então eu acho que, enfim. Legal, eu queria entrar justamente nesse ponto do papel, porque o que eu reparei, e aí é uma percepção minha que não sou tão do mundo de agilidade, gosto de eventos de Agile Brasil, inclusive, vou estar lá em Porto Alegre também, no teu 90 convite com palestrante, e eu queria ouvir de vocês isso, porque para mim, a área, eu vou chamar de área, tá? A área de agilidade, eu sei que não é bem, a disciplina, é boa, a disciplina de agilidade, dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo em produto em vários aspectos, e o que eu reparo quando eu olho, teve uma certa mudança de cargos, no começo a gente falava muito de Scrum Master, Scrum Master para todo lado, agora a gente tem os Agile Coaches, e aí já vi outros nomes, que não sei lá o que são, Agile Experts, Agile Experts, e tem uns que nem tem Agile no nome, mas até produto, já tem o Product Hacker, já tem, sei lá, o Product Ninja, já tem, não sei, e aí a gente começou a desdobrar para Product Operations, Product não sei o que, não sei o que, e eu queria entender, primeiro de vocês, o que aconteceu com a agilidade, o que vocês acham que fez essa necessidade do mercado de ter cargos diferentes? Foi a necessidade do profissional tentar se renovar e mostrar que ele é melhor? Rebranding, rebranding. Foi um mero rebranding porque as empresas começaram a falar, não acredito, tentei, não deu certo, o que foi que causou isso? Porque eu acho que o produto vai ser muito parecido nos próximos anos, então seria legal ouvir de vocês. Comece ou comece? Pode que eu explique à vontade. Acho que isso veio com a questão de escala. No começo, lá no comecinho, vamos voltar um pouquinho lá no manifesto, acho que está fazendo o link com o que o Bino trouxe de novas formas de trabalhar, né? No manifesto se acreditava que os desenvolvedores conseguiriam entender o todo ou que o cliente traria os requisitos, está lá escrito lá no manifesto, o cliente traria os requisitos e nós conseguiríamos descobrir o que a gente ia fazer. Para um contexto pequenininho, isso faz muito sentido, né? Mas conforme a gente vai crescendo, então, ah, beleza, cresci. E agora? Agora eu preciso colocar uma forma que a gente conseguisse conversar, um padrão para a gente conseguir se conversar. Veio o Scrum. Tenho muitos Scrums, muitos, muitos, muitos Scrums. O que acontece agora? Como é que eu faço essa galera se conversar? E aí começa, né? Então, assim, agora eu preciso de alguém coordenando esse trabalho do ponto de vista de agilidade, que não é um gestor, não é um gestor tradicional, a pessoa que consiga ver agilidade, né? E manter esse trabalho funcionando numa escala, né? diária. E aí tem o que a gente chama aqui, aí eu vou deixar para a Albina porque expertise, agilidade organizacional, que é algo super novo também, né? Que chegou há muito pouco tempo, que é a gente pensar em agilidade para o business, agilidade para toda organização. E aí eu tenho uma necessidade de novos, de novos papéis, novos cargos. e a questão do Scrum Master, Agile Master, é... Tem o Scrum Master, Agile Master e tem o Agile Coach. É, então, o Scrum Master... Vou entrar um pouquinho na diferença só para deixar, deixa para o Albino falar de agilidade organizacional também. O Scrum Master é uma pessoa formada em Scrum que tem certificação Scrum e que vai lá conduzir cerimônias, certo? Eu tenho certificação Scrum Master, eu sou um Scrum Master, eu não sei. Teoricamente, é um papel rotativo, inclusive. É, é um papel... É um papel rotativo. Depois foi criado como um cargo, mas no livro lá de Scrum é um papel rotativo. Cada sprint, cada um assume o papel de Scrum Master. É, é um papel rotativo, mas dada a dificuldade de implementar o Scrum que parece simples, mas não é, a gente acabou tendo pessoas especializadas nisso. Os Agile Masters, eles conhecem um pouco mais, né? O leque é maior. O leque é maior, eles já trabalham com mais gestão de conflito, né? Que é a questão que o Albino trouxe lá no comecinho. Ah, as pessoas não se gostam, as pessoas não se dão, as pessoas não se falam. Não é uma retrospectiva que vai resolver isso. É preciso olhar para a raiz, né? Então, o Agile Master, ele tem um pouco mais de... Ele é um pouco mais parrudo. Quando o Agile Master sai do contexto de time, vai para o contexto de tribo, ou ele vai para um contexto de verticais e tudo mais, ele já é mais um Agile Coach, porque ele ajuda a formar outros agilistas, ele tem mais vivência naqueles contextos. Então, ele ajuda... E aí, assim, a gente aprende, né? Como a Opinion Trans, nós somos formados para responder e acertar. A gente precisa conduzir as pessoas num caminho diferente. E isso que requer muito soft skill. E isso, quando o Agilista, ele evolui na vida dele ali, como Agilista, ele continua disseminando isso para outros Agilistas. e a gente tem sempre times nascendo e pessoas novas que ou acabaram de chegar no mercado, né? Que é o que o Albino trouxe. Acabaram de chegar no mercado. Você trabalha com... Nasci ágil? Não, eu nasci tirando 10 na prova. Eu preciso pensar em outro jeito de fazer. Então, essas mudanças, elas acontecem por conta de escala e por conta de... da gente... espalhar o método, né? espalhar a forma de fazer. Eu tenho mais uma pergunta porque pra mim tá sendo vários paralelos aqui no meu cérebro com a área de produto. Então, a outra pergunta é quem gerencia esses Agile Coaches, Agile Masters, Agile Scream Masters? Quem... Como é que funciona essa gestão? Por que eu fazendo a pergunta? Pois é, porque não é... Geralmente ele tá em engenharia. Geralmente engenharia e geralmente... Mas é um papel mais de business do que de engenharia, se você for pensar bem. É um trabalho de processo, né? Pelo menos descrito dessa forma, sendo um trabalho de processo ou a engenharia de produção do mundo digital é um papel mais de business do que de engenharia. E fazendo paralelo com o produto, você tem lá a carreira PM, APM, Associate Press Manager, você tem o Product Manager, você tem o Senior, você tem o Principal, você tem o Product Lead, tem a carreira Y também, né? E como funciona no caso de agilidade? Teve já essa evolução também? Porque pra mim, de novo, é o paralelo total. A gente tá só alguns anos atrás, ainda tô achando isso. E assim, eu acho interessantíssimo porque não tem um consenso com relação a essa trilha. Igual produto. Igual, igual. Não tem consenso. E aí, o que eu acho interessante, porque quando algumas pessoas me perguntam, eu falo assim, não, eu quero investir a minha carreira em agilidade. Aí, geralmente, eu falo pra pessoa assim, olha, posso dar uma sugestão? Ao invés de você pensar em agilidade, é você entender como funciona uma empresa de produto digital, ou uma empresa que tem uma operação digital. E aí, por que eu tô trazendo isso? Porque aí entra também um pouco daquela questão que eu levo pra comunidade diversas vezes, que é, às vezes, falta um pouco de humildade dentro das pessoas que são agilistas, no geral, de dizer, eu não sei esse assunto. Porque, como começa a se tocar em diferentes disciplinas, porque se fosse só a disciplina de queremos fazer com que um time de engenharia de software produza software, ou consiga até ter ciclos interativos incrementais de software, beleza. Você vai lá, define o escopo, a pessoa é como se fosse aquela ali que está monitorando, que está se passando, e vamos garantir a entrega. Só que, o que acontece? Os problemas, quando eles chegam dentro do dia a dia das equipes ou das estruturas, eles vão além. Eles vão, né, pra searas, por exemplo, como desenvolvimento de hipóteses, e aí, opa, mas peraí, isso aqui tem tudo a ver com o universo de produto. Ou, eles vão pro domínio ou perspectiva de gestão de pessoas ou gestão de mudança, porque aí, poxa, beleza, como que eu consigo aqui acolher pessoas de diferentes referências pra fazer com que elas se conversem, elas entendam, elas estejam alinhadas e tudo mais. Isso tem tudo a ver lá com RH e coisas do gênero. E aí, a comunidade, como é fácil colocar esse rótulo agilidade, aí eu brinco que é, ou você coloca o sufixo ou o prefixo e fica tudo lindo. Ah, é, 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 agil no RH, o RH ágil, é o marketing ágil, é eu não sei o que ágil. E aí, eu brinco, porque eu escrevi um livro, métricas ágeis, né, então eu brinco, beleza, ela coloca um sufixo, tá tudo certo ali, pronto, agora é tudo agilidade. Mas tem, acho que uma base, e aí eu queria trazer, voltando para a pergunta, que é, não deveria ser uma carreira que você vislumbra para você ser, por exemplo, líder de agilidade ou assim, eu sou diretora de agilidade dentro da organização. Eu acho que o que poderia acontecer, naturalmente, é você se tornar, por exemplo, diretor de operações de uma organização. Só que aí, você precisa conhecer a operação daquela organização. Você não pode dizer o seguinte, com o meu repertório de métodos ágeis, eu vou ser a diretora de operações. E volta até o ponto que o Farina falou, né, de negócios. Você acha que é muito mais negócio do que... Eu acho, eu acho, eu brinco que assim, a disciplina de agilidade, ela entra para ser como se fosse uma estrutura habilitadora, como é o RH, como é a área financeira, como é a área jurídica, como é... É uma estrutura habilitadora e que, de alguma forma, ela precisa criar instrumentos para poder observar como está, por exemplo, qualidade, produtividade e questões ligadas às estruturas daquela empresa. e a partir disso é trazer abordagens de trabalho e aí eu acho que entra aqui um pouco dessa perspectiva de ser fantástico, né, ser uma pessoa agilista, porque aí é você ter que pegar repertórios que não estão dentro do seu dia a dia e aí por isso que o Scrum Master é uma coisa que eu falo assim, olha, beleza, talvez para o momento possa fazer sentido, mas pense em ir além, né, pense em tentar, ao invés de ficar ficcionado e ficcionado pelo framework, fica ficcionado e ficcionado pela pergunta, o problema, que é aquele framework que ele pode ajudar a resolver e responder. Geralmente nesse caso é problema de processuais e não tanto do usuário, mas processuais. Processuais, exatamente, e aí eu digo, é um pouco do modelo de trabalho e por isso que eu acho que é tão interessante, por exemplo, a pessoa que é agilista, é o especialista de agilidade, ela estudar sobre produto, porque quando a gente vai para disciplinas, por exemplo, de estudar sobre personas, discutir sobre métricas, mas dentro de uma perspectiva de uso ou métricas na perspectiva de negócio, quando a gente fala sobre eu conseguir entender o que é um discovery, o que é um processo de realmente aprofundar o entendimento sobre as oportunidades que estão sendo colocadas ali. Isso tudo, no final do dia, vai fazer com que exista um fluxo de trabalho, e aí a galera da comunidade Kamban gosta muito disso, porque no final do dia você está olhando para fluxos, onde você tem momentos em que você tem mais incerteza, e você tem momentos onde você tomou uma decisão, uma escolha, você refinou aquele tipo de problema, e você precisa construir aquilo o mais cedo possível para colocar a mão de alguém cliente, e essa pessoa dizer realmente você está resolvendo o meu problema, ou você está me dando uma solução terrível para essa situação que eu passo no dia a dia. Tanto é, e aí para fechar o meu comentário aqui, que é comum hoje você ter chapter leads de agilidade, você ter pessoas que são agile leads, ou gestoras, gestores de agilidade, mas dificilmente você vai ver um cargo diretora de agilidade dentro de uma organização. Você não chega ali, né? E aí por conta disso, de eu achar que isso naturalmente vai estar dentro de um universo ali, mais de negócios, ou um universo mais... Mas não... Mas eu nunca vi dentro de negócios. É isso que eu ia falar, porque eu vejo dentro de engenharia. Eu se não me engano, na RD, quando veio ali processos, PMO, etc., a gente já tinha agile coach, e eu acho que esse agile coach teve meio que uma linha pontilhada ali no organograma para essa área, mas no geral, e vou até te dizer assim, eu acho que se... Era o Caco, né? O Caco, o Márcio. O Cleiton. O Cleiton. Se ele estivesse na área de processos, a gente não ia querer nem que ele metesse o dedo nas coisas que a gente estava fazendo. Foi bom ele estar dentro da área de tech, porque a gente ouvia ele, além do que ele é uma pessoa sensacional, tem muita habilidade, conseguiu se fazer ouvir ali dentro. Mas quando começou mais essa área de processos, PMO, etc., o produto falou também, aqui não. Sim, sim. Produto e tech, assim, aqui não. O Caco, beleza, mas o processo, PMO, não, sabe? Isso é mais uma visão sua de que a agilidade está mais numa parte de negócios? Ou você acha que isso está acontecendo em várias empresas? Porque eu compartilho e falei, na bolha aqui, está mais em tech. O mercado, o mercado para encaixar dentro das linhas de report, ela vai colocar embaixo do guarda-chuva da pessoa CTO, CIO e o que for, assim. O mercado, ele tende a isso. Por quê? E aí vem a ideia, nasceu na engenharia, de software. Exato. A gente está falando de novas formas de trabalhar. Todo mundo trabalha. E aí, assim, quando eu comecei a estudar produto, ver produto, despontar produto como é hoje, né? Porque P.O.s, P.O.s do Scrum já existiam. Quando eu vi isso despontar, eu falei, bom, deixa eu entender melhor e eu vejo que produto, ele vem muito para tentar preencher esse gap que a agilidade é para a tecnologia. Então, eu preciso de alguém em negócio. E aí... Só que aí, em produto, a gente não fala de processo, mas eu acho que tem mais aí. Porque assim, é como você falou ali na sua resposta anterior, você comentou assim, existia um entendimento de que as pessoas de engenharia e desenvolvimento iam entender ali os requisitos do cliente, o cliente ia mandar os requisitos e tal, não sei o que. Isso pode funcionar, mas quando você vai para um SaaS, você tem 3 mil clientes, 5 mil clientes, ou você vai para um B2C, um produto B2C, que você tem milhões de clientes, fica muito mais difícil essa interação. Sim, quando você também precisa não só escutar os requisitos do cliente, mas entender quais são os denominadores comuns dos requisitos daqueles milhares de clientes, você começa a ter técnicas muito diferentes. E quando você ainda adiciona isso, os potenciais clientes, ou seja, o mercado que você ainda não conseguiu vender para aquela parte do mercado, então você também tem que ouvir os potenciais clientes. Aí, para isso, você tem que reter clientes, então você tem que ouvir os clientes que estão indo embora. Eu acho que quando chega nesse ponto, já é difícil dizer que só o manifesto ágil ou só as pessoas de engenharia vão conseguir resolver esse problema porque você precisa de especialização. Só que o meu ponto aqui, Farina, é que assim, essa parte de olhar para como nós vamos nos posicionar como negócio já era feita de alguma forma, só que é uma forma não ágil. É verdade. E aí existe um... Não cascata. Existe um... Nem cascata, mas existe um... Uma forma de pensar muito diferente que é eu toco o negócio, essas pessoas têm que fazer o que eu mando e a gente volta lá para a linha do Chaplin, né? Presidente da empresa ali, cabeça de comerciante. Tem que fazer o que eu mando, tem que se comportar como eu quero. E aí, eu vejo muito... E aí, quando eu entrei para ser pessoa de produto, uma das minhas responsabilidades lá... Ah, papéis e responsabilidades. A pessoa de produto é responsável por disseminar agilidade na área de negócio. E aí... Aí, veja, né? Disseminar as práticas de... Isso na BEM? Não. Antes também? Antes, quando eu comecei. Quando eu comecei. E aí, assim, eu achava uma tremenda responsabilidade. Mas, assim, era meu papel chegar nos representantes de negócio que estavam ali numa estrutura organizacional que tentava fazer produto de falar a gente precisa experimentar. A gente não pode criar grandes lotes. A gente não pode... Eu preciso testar hipótese. Eu preciso ter permissão para errar. Né? Eu não tenho permissão para errar. Quando você trabalha com uma área de negócio que está mais... Muito voltada a resultado, ela não vai deixar você errar. Ela vai querer te controlar num micro ali, né? E olhando para o curto prazo, principalmente. Exato. Então, assim, o papel começou a nascer ali e quando você olha para a literatura de produto hoje, tem a parte de evangelização que é uma parte, sim, você vai conseguir penetrar e falar a língua dessas pessoas de forma que você precisa levar a palavra da experimentação, você precisa levar a palavra de complexidade, você precisa levar a palavra... Você precisa trazer essa palavra para essas pessoas porque essas pessoas continuam lá. Não virou tudo produto, certo? Não virou tudo produto. Então, assim, eu comecei a ver muito a pessoa de produto nesse papel. Na minha estrutura organizacional que eu vivia, eu falava assim, eu não vou sobreviver aqui, que é o que passa muita gente de produto. Sim. Né? E não vou sobreviver aqui. Aí eu fui ser a Jail Coach. Né? Aí, como a Jail Coach, eu vi e falei, não tem um patrocínio para estar aqui. E aí vai subir. E aí, como o Albino trouxe, né? Você vai buscando qual é o próximo problema que você vai conseguir puxar para resolver. Como é que eu faço para conseguir resolver de fato esses problemas? E aí foi a minha escolha de carreira de estar numa consultoria que tem o bain para conseguir fazer as coisas nas organizações. Mas voltando, só para encerrar o ponto, vejo a pessoa de produto muito como esse elo aí entre o negócio e aí, assim, muito par de agilidade nesse momento. E talvez essa pessoa de produto, essa disciplina, ela vai englobar a agilidade no futuro. Vai trazer a agilidade para dentro. Não, eu estou achando, quero ver a tua opinião porque é mais específico ainda da bolha. porque, assim, eu achei muito curioso como vocês trouxeram o produto, porque, o produto não, desculpa, agilidade, porque parece algo que eu não tinha entendimento, inclusive, porque para mim agilidade é melhorar o processo de engenharia, mas estão trazendo de uma maneira muito mais ampla. E para mim, a novidade, e realmente, olhando para essa aula, eu falo, nossa, agora estou vendo muito mais valor do que melhorar o processinho e faz dele ou não faz dele. Porra, eu não preciso de uma pessoa para isso. Mas, me parece, então, que agilidade olha muito para dentro processos, deveria, pelo que eu estou entendendo ao ponto de vista de vocês, olhar para processos internos como um todo e produto olha um pouco mais para externo do que interno. Porque se a gente olhar também em literatura, nem tem tantas, mas se eu olhar para literatura de produto, vou citar aqui o Mark Kagan, tudo bem que é uma ordem de grandeza não exata, mas ele fala, o PM tem que estar 80% do tempo olhando para fora, olhando para mercado, olhando para negócios, oportunidades, estimativa de impactos, etc. Mas ele não tem tanto tempo para pensar em processos internos e tem que ter ali uma área de operações, uma área de agilidade, uma disciplina para olhar para isso. Me lembra até um pouco de CEO e CEO. Muitas empresas se dividem assim, o CEO olha muito para interno, o CEO fica em relações externas, etc. Tu acha que é isso mesmo? Ou tu acha que produto devia englobar, para quem está só ouvindo, estou falando com o Farinado, estou olhando para ele, ou tu acha que produto devia englobar essa parte de processo também? Eu acho que é muita coisa. Também acho, senão eu viro um super-herói que faz tudo. A gente não consegue, primeiro que a gente não conseguiria, segundo que a gente não tem as hard skills mesmo, as habilidades para fazer isso, não é isso que a gente faz, não é isso que a gente aprendeu a fazer, não é aí que nasceu. Eu insisto que produto digital nasceu dentro de marketing, porque é isso, é você encontrar um mercado, você escolher um mercado, entender o que esse mercado quer comprar e desenvolver algo para esse mercado. O produto é um dos 4Ps, né? É um dos 4Ps de marketing, então assim, e processo não é um dos 4Ps de marketing. Verdade. Então a gente não aprendeu isso, é do marketing de serviço, é porque são 7 ou 8Ps lá, cada literatura diz uma coisa, e um dos P's é processo, pessoas e tal. Mas tudo bem, acho que o cerne do marketing ali do Felipe Cotter eram 4Ps, o produto era um deles. Para mim, agilidade não deveria estar dentro de produto, eu agora acho até que deveria estar dentro de operações mesmo. mudando o negócio. Nossa, eu também mudei de ideia, faz muito mais sentido. E acho que é esse ponto mesmo, assim, independente, uma coisa que eu acho que é diferente, e que talvez por isso dê essa impressão de que, não, produto deveria englobar agilidade, produto deveria englobar tudo, é que o marketing da carreira de produto foi muito diferente do marketing da carreira de agilidade. Porque já foi um marketing coaprenizado. Talvez, ou porque, pelo fato de produto ser uma subdisciplina de marketing, quando gestão de produto nasceu, a gente já nasceu sabendo se vender. É um fato. E a agilidade teve muita dificuldade e ainda tem para conquistar espaço. É verdade. Vou ponto. Ou, fica muito mais fácil ela se associar diretamente à engenharia de software, que é a disciplina... É quem vai acolher. É quem vai abraçar, fala, não, agilidade, vem cá, eu preciso de ajuda. É o principal cliente, né? É quem mais sofre com a falta de agilidade, quem mais sofre com a cascata, né? Total. Mas aí, eu acho que eu vou trazer um paralelo interessante. Voltando para essa ideia de empresas e organizações digitais ou empresas de produtos digitais, que é o quê? Se a gente também vai para processos ágeis dentro de estruturas de engenharia, que você não tem boas práticas de engenharia de software, então automações que permitam, por exemplo, deploys contínuos, a questão da ideia de validar a qualidade daquilo que está sendo produzido, eu costumo brincar que isso é como se fosse você pegar, tipo, um processo e ele é flácido. Ele está muito bonito, mas dentro não tem conteúdo. Porque é como se você estivesse, aí vai nessa ideia do vamos fazer a daily, vamos fazer o review, vamos fazer a retrospectiva. Mas, beleza, chega lá na reunião de revisão, e aí, o que a gente está entregando? O que a gente está entregando? PowerPoint? Aí eu costumo brincar com a galera. PowerPoint mostrando lá, vamos mostrar aqui. Então, eu acho que a disciplina ou essa ideia, né, dessas múltiplas disciplinas para uma organização que produz e é digital, elas envolvem qualidade ou software, engenharia de software, ela envolve processos e novas práticas de trabalho, porque aí também entra toda aquela ideia de você falar assim, hoje em dia não cabe mais alguém ficar batendo ali falando, vamos passar o seu checklist da semana. Tipo assim, aí entra um pouco da ideia, cadê a autonomia que a gente está oferecendo? E, eu vou fazer um parênteses aqui bem grande aqui, que a gente não está acostumado e acostumado a lidar com a autonomia. Nem todo mundo está acostumado e acostumado a lidar com a autonomia. É, então... E tem senioridade e senioridade para você dar autonomia. Você não pode dar para alguém que não tem senioridade. Um júnior que acabou de entrar, toma autonomia, faz o que você quiser. Discord. Eu acho que um pouquinho de autonomia, cara. Eu dou autonomia para os meus filhos, eles têm 5 e 2 anos. Um pouquinho de autonomia. Tudo bem, tudo bem. Mas autonomia a gente tem de acordo com a senioridade e tem limites diferentes. Com certeza. Seu filho de 5 anos tem uma autonomia diferente do de 15. Sim, eu não tenho um filho de 15, que eu saiba, mas eu tinha que saber. Muito bom, muito bom. Não, mas só para me corrigir aqui no ponto do produto englobar agilidade, quando eu digo isso, eu não digo que a pessoa de produto vai executar ou planejar processos dentro da organização. Mas sim, conhecer a sua linha de produção de ponto a ponto. Ah, então é linha de produção? Não é linha de produção, mas é só um jeito de falar. E aí, como o homem não trouxe, né? Ah, não tem... Eu não tenho uma entrega contínua, né? Não tenho processos de automação ali contínuos. Isso vai impactar o meu resultado como presidente daquele produto, né? Odiamo o CEO do produto, certo? Sou o presidente. Caiu o Martin Kegger? Aqui o Marcel acabou de citar o Martin Kegger. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas assim, entender... Mas pode falar dono do produto, que é product owner. O dono do produto, né? Ele como dono ali, ele... Ele ou ela, né? Entende, né? De experimentação e de auxiliar e engajar esse time. Não de ser uma pessoa. Porque o que eu... Quando eu trago esse ponto, é muito assim... A gente ainda precisa de pessoas pra estabelecer processos. O sonho é que a gente não precise mais. O sonho... O nosso... O grande sonho do agilista é que quando a gente esteja na escola que você dê autonomia pros seus filhos, que todo mundo dê autonomia pros seus filhos, né? Sim. Que todo mundo ensine os seus filhos a serem pessoas... Adultos funcionais que a gente fala muito hoje, né? Pessoas que tenham autonomia pra gerir suas próprias vidas e não estar ali no crivo de aprovação de algo ou de alguém ou de algum processo bem manado, assim. Então, nesse cenário de vida de mundo, né? Nesse sonho de mundo, a gente não vai precisar de agilidade. Não vou mais precisar de pessoas ali estabelecendo, organizando como as pessoas têm que trabalhar. É isso que eu queria dizer. Eu concordo contigo. Eu acho que, na verdade, o sonho de todo profissional maduro é se tornar desnecessário, né? Então, a gente tende a trabalhar pra se tornar desnecessário pra organização e acho que as disciplinas também, muitas, né? Tendem a trabalhar porque produto é a mesma discussão, né? Se todo mundo soubesse entender o mercado não precisava de PM. Precisa porque precisa de uma especialização hoje. Não sei se no futuro talvez não vá precisar, né? Mas eu ainda acredito que as coisas tendem a especializações mais do que generalizações. Então, eu gosto da ideia de trabalhar no sonho de que, assim, se eu fosse um agilista trabalhar no sonho de que a agilidade um dia seja tão cultural e normal que não seja mais necessário. Eu acho que isso é igual a política de zero bug, assim. É utópico, mas é bonito você colocar isso lá. Só que eu acho que pessoalmente acho que não vai acontecer. Acho que vai ser necessário sempre. É, eu também acho que não vai acontecer. Acho que é... Eu não acho que se fala isso ou que se sonha isso não só porque é bonito, mas é porque é um direcionamento. É uma inspiração legal de se ter porque você perseguir isso é legal. Exato. Mas você tem que saber que você não vai chegar lá. E a gente pode fazer paralelo... Não nessa vida, né? É, não sei. Tem que saber, não. Eu acho que você não vai chegar lá. Talvez vocês achem que dá pra chegar. Eu acho que não dá pra chegar. A gente pode fazer paralelos até com a liderança. Você tá montando um time, crescendo uma empresa, contratando pessoas, o seu papel também como líder é se tornar inútil naquilo pra você ir fazer e olhar outras coisas. Então, no geral, é isso, né? Evolução nossa como um todo. Então, acho que a gente tá indo pro mesmo caminho. Mas ainda, mais uma pergunta pra continuar fazendo paralelos. Dado que produto é uma disciplina nova, pra mim tá sendo ótimo. Eu tô gostando. Marcel vai sair agilista daqui. Exatamente. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Vários aprendizados aqui. Tem um... Quem é mais próximo lá no dia a dia sabe que eu tenho um certo desafio, um certo problema, assim, com alguns agilistas. não com pessoas em si, mas com a disciplina, porque muitas vezes, nos lugares que eu tava, por isso que o pessoal ali no fundo riu, que nos lugares que eu tava, eu tive... Eu achava que os agilistas estavam mais me atrapalhando, porque o meu processo tava bom, tava tudo ok, meu time tava entregando. Vai ajudar outro time, rá! Ele tava mais engessando o meu processo do que me ajudando. Mas, enfim, eu acho que... Essa é outra conversa. Se eu fiz o paralelo que o pessoal riu ali, eu quis falar. Mas, assim, o paralelo que eu queria fazer aqui é sobre salários. Porque a gente falou de cargos, a gente falou da maturidade que a disciplina da agilidade foi tomando com os anos e que ainda não chegou no platô. E nessa jornada toda de longos anos, vocês viram tendo um boom de salários, porque hoje o produto tá tendo um boom de salários. Ah, tá acompanhando a inflação, sim ou não? Beleza, mas tá tendo um boom de salários de certa forma. agilidade com esse crescimento todo e quase platô, né, ali na ponta da curva, teve uma desaceleração em algum momento de salários? Ou vocês acham que continua numa aceleração como era 10 anos atrás ou até mais? Qual a percepção? Porque, de novo, aqui é muita percepção, a gente não tá com o dado perfeito, mas é interessante ver isso porque, de novo, é um baita paralelo com o mercado de produto e o que pode ser que ele seja daqui a uns anos também. Mas eu acho interessantíssimo porque, por exemplo, usando como referência um Glassdoor da vida, sei lá, como que chamava o outro site que tinha? Love Mondays. Eles compraram, né? Há cinco anos atrás, você dificilmente teria ali vagas explícitas, por exemplo, de Scrum Master. Era um pouco daquela coisa do tipo assim, olha, não, estamos aqui fazendo algum tipo de aplicação e precisamos... Analista de projetos entre parênteses de Scrum Master. Exato. Era assim, era difícil você ter esse linguajar dentro dos times de recrutamento de seleção e as pessoas, elas sabendo, inclusive até hoje eu tenho minhas dúvidas, elas conseguem abordar ali as candidatas e candidatas em cima, né, do que é esperado desse tipo de papel, mas dificilmente você teria. Então, eu digo assim, o que eu tenho observado, né, eu, tipo, trabalhei durante quase cinco anos na Plataforma Tech e eu cheguei na Plataforma Tech e o meu cargo era gerente de projetos ágeis. Era isso, era o meu cargo em 2014 para 2015. Gerente de projetos ágeis. O cargo formal, não o da carteira de trabalho. O formal, isso, a vaga, e aí eu até brinco com a galera, pô, eu vi um vídeo no YouTube. Muito diferente, né? Não, eu vi um vídeo no YouTube, eu fiquei, falei, nossa, é isso, porque eu fiz pós-graduação em gestão de projetos. Foi a sua primeira experiência com agilidade, então? Assim, eu já aplico agilidade desde 2008, mas aí era um pouco daquilo, eu vim para São Paulo fazer um curso com o Alexandre Magno de Certified Scrum Master em 2008, e aí eu falei assim, nossa, pô, beleza, agora eu vou levar agilidade lá para a empresa, né, eu sou natural de Bauru, vou levar lá para Bauru e tal, não sei o que, um time pequeno e tudo mais, aplicando Scrum, 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 mas aí a vida foi me levando, né, e aí eu acho isso interessante, assim, para as pessoas também, elas terem consciência, assim, né, de novo, o método, ou ter isso dentro do repertório, ele não deveria ser um fim, eu não deveria vislumbrar uma vaga hoje, sei lá, e aí pode estar dentro de uma faixa de 12, 15 mil reais às vezes, e falar assim, nossa, é isso, a minha vida é me preparar para ganhar três dígitos, ou sei lá, x dígitos, que agora a moda é essa, 10k, agilista 10k, fecho parênteses, e assim, achar que isso deveria ser de fato, e aí eu não estou querendo, assim, sem aquela coisa tipo, juízo de valor, tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro, faz parte, a gente vive na sociedade, né, é que eu acho que você entrar numa área por dinheiro, tá errado, depois você já tá nela, você querer ganhar mais, porque você quer fazer melhor, beleza, mas entrar na área só porque paga bem, mas é dependente de valores, porque valores, até se a gente for comparar com lá de 2009, o que era 10 mil na época, não é 10 mil hoje, tem toda essa conta, mas o meu ponto é, vocês viram esse salário esticando, sim, e vocês viram ele desacelerando, ele tá desacelerando, ele tem desacelerado, eu não vejo desacelerar, eu vejo, eu vejo muitos novos entrantes, em agilidade, pessoas entrando na carreira, é, entrando com um salário um pouco menor, né, e os agilistas mais antigos que eu conheço, fizeram transição de um papel de análise de sistemas, de gerente de projetos, que já eram salários razoáveis, mas caiu, sei lá, 20% e depois retomou o stress investindo nesse salário, e eu tenho visto aumentar a responsabilidade, aí sim, aí dizer pra, ah, o salário caiu, o salário não caiu, mas a responsabilidade aumentou, antes tinha que fazer muito menos coisa, hoje um agilista, pra você passar num processo de agilista, você precisa ter bastante couro pra passar no processo de agilista. Até porque tem mais gente qualificada pra te avaliar também, né? Sim. Legal, eu acho bem parecido com o produto, é que eu acho que o produto ainda não pode acelerar isso ainda. Acho que não chegou nisso ainda. Mas tem mais gente boa pra avaliar já. Mas tem mais gente boa pra avaliar. Coloca aí, 5, 8 anos atrás, já não tinha tanta gente pra avaliar. Sim, sim. Não, eu ainda tenho até hoje o meu teste da vaga da RD, da RD Station, né, 2015, assim, eu olho aquele teste pra cá, eu jamais aprovaria uma pessoa, hoje, mesmo pra uma posição de júnior pleno, que era o que eu tava entrando ali, jamais aprovaria uma pessoa hoje com esse teste. A barra da área vai subindo. Eu quero aproveitar pra retomar um gancho aqui, que você falou, que você tinha uma certa visão diferente das pessoas de agilidade, e aí, eu quero te fazer essa pergunta, mas depois eu quero ouvir deles também. Eu vou fazer que nem você fez no outro episódio? Eu sou host, eu não respondo nada não. Não, a gente vai fazer uma pergunta pra você agora, mas queria ouvir de vocês também. De maneira muito ampla, assim, por que você acha que as pessoas de produto e as pessoas de agilidade acabaram tendo esse... Conflito. Esse conflito, essa dificuldade de se entender, assim, e aí eu queria ouvir depois a visão de vocês também, mas primeiro vamos botar o Marcelo na fogueira. Legal, e de fato tem, tá? Eu tive, mas eu tive conflitos não era de percepções e tal, eu tive conflitos mesmo, e eu até me arrependo como eu agi, eu posso entrar nesse mérito também. Mas eu acho que a área como um todo tem. E de fato, acho que por ter vindo depois, a digestão de produto como a gente enxerga hoje, ela veio depois de como a área de agilidade foi concebida. E eu posso falar um pouco pela minha experiência e é um pouco do que eu vejo as pessoas comentando. Existe uma tendência, e aí a gente pode até julgar se isso é certo ou errado, mas eu sei que eu não gosto. Existe uma tendência de pelo menos dos... da grande maioria, não vou dizer todos, mas da grande maioria das pessoas de agilidade que eu trabalhei, elas agem querendo processualizar as coisas. e eu sou uma pessoa que não vê certos valores em determinados processos. Eu acho que tem que ter processo em muita coisa e tem áreas que precisam de mais processos e áreas que precisam de menos processos. Áreas que podem ter checklists, áreas que não podem ter checklists. E tem momentos, por exemplo, na minha carreira, eu diria 50% dela estava criando novos produtos. Cara, eu não preciso ter processo por isso, é caos. O processo é caos. E vai estar andando, e está funcionando, me deixa em paz. E tipo assim, o time estava feliz, eu estava feliz, eu estava entregando mais que todos os times na empresa. Ah, porque vocês são melhores? Não, porque a gente não tem débito técnico. Então, eu não quero rodar sprint, eu não quero ter que botar num giro o negócio que eu faço em duas horas, entendeu? Mas tinha uma pessoa de agilidade, dependente do cargo, de cromácia, etc. Me enchendo o saco. Não, Marcel, você não está seguindo o processo, você não está conectando com o épico. E não sei o que. Não faz. E eu virava e falava, eu não quero fazer o seu story, porque não faz sentido. Não, mas aqui é assim, é assim. Não quero. Aí o time, o pessoal lá, começou a processualizar sprints. Não, não era nem sprint, perdão. Porque sprint era mal visto lá, mas era as plenis. As plenis na segunda-feira, todo mundo tem que fazer. Falei, não, o meu time tem que fazer na quarta. E daí? Não tem problema. Ah, você não pode, você está querendo furar o processo. Então, o problema era esse, tá bom? Não está calmo, muito calmo nessa hora. O que eu vejo é assim, e eu falava abertamente, e de um certo nível eu falava abertamente assim, a gente não precisa, esse time aqui não precisa, vai para outro time, tem vários outros times. Não, mas vocês estão, e o argumento era, vocês estão bem. E é por isso que a gente... Você falava, vai para outro time, vai para outro time, vai para lá, tem outro squad ali, E tinha, os squads ferrados. Mas o argumento era, não, vocês estão bem, a gente quer experimentar coisas com vocês, porque vocês estão fazendo bem. Eu falo, cara, por que isso é que me incomodar? Para quem está ouvindo e não está vendo, a expressão do Rafa e da Pris, são tipo, pelo amor de Deus, por que que isso aconteceu? Então, sim, e se tiveram esse momento que foi traumático, e eu acho que eu agi, o meu nível de estresse foi tão alto, né, sabe, que eu acho que eu agi um pouco inclinadamente, porque eu comecei meio que a bater na pessoa, né, ali, de um jeito que não era necessário, mas eu estava muito incomodado, porque era tipo assim, picking my work, sabe, mexendo no meu trabalho, desnecessário, estou só fazendo um bom trabalho, mas por que você está mexendo? Então, que eu quero testar as coisas em você. É, então foi bem traumático, foi bem traumático, e em outras situações que eu também trabalhei, de novo, não são todos, tiveram alguns bons, e às vezes a pessoa estava só também num contexto diferente, às vezes a liderança estava mandando ela fazer aquilo, mesmo ela não acreditando, enfim, estou culpando a pessoa em si, mas tiveram outros também agilistas que eu vi que meio que deixava a coisa fluir, meio que estava ali, se não tivesse também, não ia mudar muita coisa, e aí eu fico com a impressão do tipo, ué, então, se ou me atrapalha, ou não faz nada, pra que essa pessoa? Coitado do agilista, que trabalhou com você. De novo, estou dizendo que é todo mundo, foi as experiências que eu tive, e eu vejo muito isso com pessoas que eu converso, principalmente nos bastidores, nem todo mundo tem a coragem de falar no microfone, e aí por isso que eu acho que tem o conflito de produto com agilidade, porque agilidade muitas vezes tenta processualizar algo que não precisa ser processualizado, ou tenta da maneira errada, se comunica mal, a pessoa de produto não entende, acha que quer engessar o processo, enfim, tem algum problema aí. Eu acho que hoje, na maturidade que eu tenho, eu teria agido de maneira diferente, poderia até ter topado experimentar mesmo, tipo assim, vai dar merda, mas vamos lá. mas me parece isso, determinados contextos de produto exigem que você seja um pouco mais solto, um pouco mais caótico, e não é todo lugar e momento que precisa de processo. Enfim, é isso, é por isso que eu acho que tem uma rixa meio que velada com as apps. Você que passou pelas duas áreas, né, então... É verdade. É, tem. Tem, e é um pouco, faz parte um pouco da formação de cada perfil, né, é... Mas assim, tá os dois tentando resolver problemas. Hoje, olhando, olhando da onde eu tô, tá os dois tentando resolver problemas. E aí, uma forma, e aí eu falei isso já no podcast da Thais, do Agile Girls, que um sonho que eu tenho é pessoas de produto discutir mais sobre agilidade e pessoas de agilidade discutir mais sobre produto. Porque, o que acontece é que tem a especialização no método em métodos ágeis e se esquece um pouco de que problema a gente tá resolvendo com isso. As duas partes, tá? Tanto pra produto, quanto pra agilidade. E aí, um acha que tá atrapalhando o outro. Quando, na verdade, os dois têm problemas muito claros pra resolver, que às vezes não tá claro pra eles. Quando a gente fala, e aí, vou puxar um pouco a sardinha aqui, pra época, história e tudo mais, tem um valor muito grande pra visibilidade do trabalho para a organização como um todo. Como a gente vai fazer isso? Então, assim, o agilista pode ter chegado e você falar, cara, você precisa escrever épicos. Você fala, mas eu não quero. Aí você fala, aí tá, mas que problema a gente tem que resolver? A gente precisa da visibilidade. Como a empresa escolheu da visibilidade dessas coisas? Mas hoje, você tem os dois. Você tem muitos agilistas novos e muitos agilistas muito especializados em processo, né, em pessoas e tudo mais. E eu vejo também muitos agilistas, desculpa, Almeno, eu vou falar, mas tem muito agilista abraçador de árvore que não olha pro resultado e aí o PM tá com o líder no cangote aqui, ó, resultado, resultado, resultado. E aí você fala assim, cara, não, mas as pessoas, pelo amor de Deus e tal. Pessoas antes de tudo. Então, assim, a gente não pode ser ferro e fogo pra nenhum dos lados, né, não é só resultado porque senão a gente vira o chefão lá de trás, não pode ser só processo porque senão eu perco o traqueiro de resultado e acho que a mensagem que fica é como que a gente pode resolver problemas juntos, né. Eu acho isso muito bom porque desse exemplo que eu contei, principalmente esse de a pessoa querer intervir no meu processo, que era um processo extremamente caótico, mas era permitido ali numa situação que a gente tava, eu de fato acho que faltou maturidade dos dois lados pra gente entender o porquê eles queriam fazer aquilo, porquê eu queria um caos, porquê ele queria, e porquê eu precisava, eu acho que eu precisava nesse ponto, e porquê ele queria um pouco mais, entender, e porquê ele queria um pouco mais da, vou chamar de governança, não do jeito pejorativo, mas um pouco de disciplina ali, mas não era corporativo o problema, porque pra cima, porque o pessoal tava alinhado, tinha roadmap, tinha o mínimo necessário pra saber pra onde estávamos indo, mas eu concordo, e era um tempo que a própria disciplina de produto era tão nova, não tinha nem o inspired ainda, era o inspired de um, aquele antigão, que era completamente outra coisa, então, era tudo tão diferente, que hoje, dependendo da maturidade da empresa e das pessoas, acho que isso não aconteceria, pelo menos comigo não aconteceria, mas acho que tem literatura pra evitar isso acontecer hoje, na época, não tinha. E eu acho muito interessante, não tinha, ou, e aí que é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, e eu tô até pensando que talvez, pra galera que estiver escutando aqui, vá ser esse meu tema lá do Keynote do Adial Brasil, é, a gente, a nossa capacidade, ela é tão limitada que a gente não expandiu ela pra questionar se existem outras disciplinas estudando sobre isso, então a gente fica tão focado e focado do tipo assim, quem são as referências dentro desta área que eu estou, e aí a gente fica tão vidrado e vidrado, que a gente não dá um passo pra trás ou tenta enxergar, falando o seguinte, há 60, 70 anos atrás, será que as pessoas, elas tinham esses dilemas? Né, e, e assim, a essência, ela vem muito sobre isso, assim, que, e é do ser humano, é natural nosso, tem lá uma galera da economia que diz que nós somos seres limitados, ponto. E aí, geralmente, esse limite, ele vem orientado em cima dos propósitos, dos ambientes onde eu estou, e eles vêm também limitados às dependências que existem dentro desse ambiente que eu estou, dependências essas, inclusive, que a galera, né, tem até uma linha teórica que é dependência de recurso. E aí, aqui, é recurso ligado a, por exemplo, investidores, investidores, isso é um recurso que uma organização, ela tem, e as pessoas, elas têm dependências. E essas dependências, elas se tornam tão fortes em alguns momentos, que a gente orienta o propósito daquela organização só para suprir a dependência das pessoas investidoras. Então, até que era uma discussão que a gente tinha muito na época da PTEC, né, porque que a gente nunca queria dinheiro de fora? Para poder ter autonomia, para poder seguir ali com as nossas ideias sem precisar chegar no final de um determinado exercício e falar, olha, nosso resultado aqui foi tanto, né, tá aqui, distribui, isso, era... Então, eu acho que, e aí, só voltando aqui para a pergunta, né, dessas rixas, a provocação que eu deixo para a galera é da gente pensar que o problema que existe hoje é alguém já pensou nele. E acho que a gente tem que ter essa humildade de ir atrás de trazer perguntas ao invés de querer ficar nas respostas. Porque quando a gente vai para o método ou quando a gente vai para o... Ah, aqui tem que ser desse jeito, a gente está preso e preso dentro daquilo que se apresenta. Mas aí é onde foi não só o agilista ali, eu também errei, porque eu não perguntei para ele, o que você quer resolver? Eu não perguntei, eu falei, não, vou fazer, eu fui reativo. Então, realmente, eu acho que teve um erro dos dois lados ali muito claro e, de fato, reforça muito a rixa. Isso é maluco, né? Eu estou no momento aqui de reflexão da vida agora. O que eu acho que, o que eu queria muito, muito, muito frisar, Albino, eu gostei muito do teu ponto, assim, acho que vai muito além de produto e agilidade, assim, a gente não se importa com quem pensou naquilo antes da gente, né? E esse é um problema que eu vejo, cara, até na filosofia, assim, 2.500 anos atrás já estavam pensando sobre vários temas que a gente está querendo entender até hoje e as pessoas falam, por que você não vai ler aquelas... Ih, mas o que aquele cara de 2.000 anos atrás sabe fazer? 2.500 anos atrás ele não sabe nada, ele não trabalhava com produto, com digital. Que é da internet, pô. É, e a gente chega, cara, numa total... A gente exclui as pessoas do passado, literalmente, é um processo de exclusão se você for ver que, assim, cara, não, essas pessoas não nos interessam, a gente não quer dialogar com elas, a gente não quer saber o que elas falaram pra gente, mas aí tem aquela arrogância de assim, não, mas eu vou escrever um livro pra falar com as pessoas do futuro. Cara, se as pessoas do futuro te tratarem como você trata as do passado, ninguém vai ler seu livro. E eu acho que isso é uma baita reflexão importante, porque ao longo mesmo dessa temporada de episódios, ao longo de aulas da PM3 Lives, a gente constantemente volta em algumas perguntas sobre cultura organizacional, sobre relacionamento entre as pessoas no trabalho, que são perguntas que às vezes tem coisas de 100, 200, 300 anos atrás, né, que ajudam, mas falam assim, ah, não, mas as pessoas lá trabalhavam, tirando leite de vaca, elas não vão saber resolver o meu problema aqui com a área de vendas, e às vezes vão, né, e a gente ignora, a gente menospreza isso mesmo. É, porque as motivações intrínsecas, as nossas motivações mudam muito pouco ao longo das gerações, né, e a nossa formação, ela vem de pessoas que vieram antes da gente, então, independente, né, até quando a gente fala de religião e tudo mais, a gente segue os mesmos dogmas a mais de boa parte das pessoas, né, a mais de mil anos, sabe, então, por que não, né? É isso, eu acho que, assim, pra mim é, volta pra boas perguntas, a gente precisa sair dos ambientes de trabalho, do tipo assim, bom, é importante os limites ali, pra gente poder especializar, poder, por exemplo, poxa, deixa eu tentar seguir uma linha de raciocínio que me ajude a trazer repertório pra resolver os problemas, eu acho isso super saudável, mas, aí entra um pouco daquela ideia, dentro dos ambientes organizacionais, os problemas que estão postos, eles não são orientados a um A ou B, né, a disciplina A, disciplina B, ela, tem um termo bonito até, assim, é, tipo, a pessoa, ela se torna uma polímota, ela tem múltiplas inteligências ali dentro do, daquilo que ela quer se especializar, ou que ela se interessa, porque a cada momento a organização, ela vai trazendo um problema, ou a cada momento o mercado vai demandando algum tipo de habilidade, a cada momento a pessoa vai tendo que se adaptar, e aí entra um pouco do raciocínio assim, né, nós hoje aqui falamos mais ou menos uma mesma faixa etária muito próxima, né, se a gente olhar uma distribuição de idade aqui dentro desse grupo, é, a gente vai trabalhar mais 20, 30 anos, né, se, tipo, a gente tiver saúde e assim por diante, então, é, eu brinco, vai, você vai ser PM, vocês vão ser gestores, gestores, diretor, diretor de produto o resto da vida? Provavelmente não, eu vou ser agilista o resto da minha vida? Provavelmente não, já não, tipo, meu papel já, ele vai mudando ao longo do tempo, mas eu acho que vem uma essência, que aí é entre o ponto que o Marcel trouxe, que é, a gente precisa minimamente saber lidar e entender os ambientes onde nós estamos, não adianta eu querer empurrar o método, não adianta eu querer empurrar um jeito de se trabalhar, não adianta, porque a repulsa, ela vem, não tem jeito, tipo, a galera vai, e aí é, eita, aquela, ih, lá vem a agilista, ou, o que eu tenho escutado nos últimos tempos, ih, lá vem a produteira, produteira, tudo é discovery, nossa, não, né, eu trabalho com RP, mas vamos fazer um discovery aqui, assim, e eu acho que essas discussões, essas discussões, essa eu não tinha ouvido, olha a bolha, olha a bolha, não, tudo é discovery, eu preciso, passa seis meses fazendo discovery, é a gente que a gente já vista, olha só, passa seis meses fazendo discovery, eu já ouvi, olha lá, passa seis, não me dá a visibilidade da entrega, passa seis meses fazendo discovery, que tanto ele tem para descobrir, mas é merecido, é merecido tomar esse feedback, porque tem muito PM que faz isso mesmo, não, assim, se tiver dando visibilidade, eu não vejo problema, é, se tiver dando visibilidade, eu não vejo problema, isso é bem polêmico, tem mil, centenas de pessoas que dizem de mim, mas a questão é, não tenham visibilidade, tá seis meses, aí eu, o cara só fala, tô fazendo discovery, porque cara, existem, mas discovery para tudo, também acho, acho problemático, também, tem coisa que você já sabe, vou fazer um discovery se o botão vermelho é para negar alguma coisa, sim ou não, porra, não preciso, mas eu digo, é, tem ciclos, tem tipos de produtos, ciclos de desenvolvimento de alguns tipos de produtos, por exemplo, hardware, que exigem que sejam mais longos, e se você quiser fazer um negócio mega high end, vai ser longo, por exemplo, se você vai fazer, você sabe qual é, mas eu nem vou dar isso, vou dar outro, se você vai fazer o carro da Tesla, não vai ser, em seis meses que faz aquilo, porque tem um discovery não só de como vai ser toda a usabilidade do carro e como vai funcionar as coisas, mas tem um discovery técnico, e esse discovery é muito longo, que é na agilidade, o spike, mas assim, é um discovery, um spike é um discovery, então, eu acho que o problema é a visibilidade, por isso que fica mal visto, tá, mas olha que interessante que você trouxe aqui, a gente falou sobre ciclo de vida de um portfólio de produto, por exemplo, de uma organização, e que vão existir diferentes métodos para comportar esses diferentes ciclos de vida dos produtos, e aí, é mais ou menos assim, ah, isso é uma disciplina da agilidade, isso é uma disciplina da estratégia, isso é uma disciplina, onde está, né, aonde fica, onde fica isso, e aí, por isso que eu reforço, independente de onde fica, a gente tem que reconhecer que uma empresa, ela é formada por diferentes tipos de produtos e serviços, a gente tem que reconhecer que eles vão ter diferentes modelos de negócio que vão gerar algum tipo de lucratividade para a organização, e que é esse balanço desse portfólio de produtos e serviços que vai, por exemplo, orientar um pouco o quão eficiente eu tenho que ser com relação ao jeito de lidar com aquele produto, então, e aí, e é por isso, aí eu queria fechar assim, tipo, não, método não deveria ser o fim, ele é um meio, e aí, a agilidade, ela não é um fim, ela é um meio dentro das organizações, e aí, se a gente está indo para essa, não, temos que instalar squads, aí eu, não tem, não é o, não temos transformação ágil também. Boa, boa. Pessoal, acho que, para mim, para mim foi uma aula, assim, foi realmente, eu espero que para quem esteja ouvindo, que seja da área de produto, pense um pouco diferente, baixe as guardas na rixa, assim como eu olhei retrospeto, falei, nossa, eu acho que eu fui reativo, eu já tinha pensado isso antes, mas foi mais legal ainda falar isso assim, gravado. Farina, você tem algum, algum complemento, assim? Dizer que foi muito bonito observar seu, seu câmbio mental ao vivo, assim, foi maravilhoso. É raro, é raro. foi muito bom. Priscila, Rafael e Farina, muito obrigado por estarem aqui e para você que está assistindo até o final, deixe um like nesse vídeo, assina o canal, porque a gente vai criar muitos outros conteúdos sobre produto e também sobre essa temporada aqui do Mesa de Produtos e se você está ouvindo no Spotify, Deezer, ninguém usa Deezer, ou qualquer outra coisa, compartilhe com seus amigos ou dê feedbacks para a gente sobre esse episódio, o que você achou e o que você acha que a gente pode melhorar também no Mesa de Produtos. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.